E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje trago um vídeo aqui de farm perfeito, galera E se você curte esses jogos de farm perfeito, galera já apoia com o seu like, sério, vamos lá Vai demorar menos de 2 segundos, eu vou contar e vocês vão fazer o teste, ó Vou começar, ó, 1, 2, 3 e... Já! 1, 2, 3, 4, indiozinho Não, tô zoando, viu? É muito rápido, mano, mais fácil do que combar as peixerecas da... Não, tô zoando, eu deveria ir pra lá? Deveria, mas eu vou vir pra cá Mano, eu sei que eu tô trazendo muito vídeo nesse mapa devastation, mas é que eu gosto muito desse mapa, velho Esse mapa é muito bom e eu meio que conheço todos os segredos daqui, mentira, todos não Mas vamos lá, vamos pegar aqui já a primeira carpete, né, mano? Porque os nigelsons, eles nunca vêm aqui, eles não pegam os carpete daqui Carpec, carpec, carpete, né, mano? Eu falo carpete, né? Eu sou um cara muito idiota, né, mano? Esse carpete, carpec, 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 carpec Não sei o que que é E trava mais, tá, PC? Trava mais que... Tô adorando essas travadas gostosas aqui, tá ligado, meu irmão? Tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão? Opa! Fulvo de ferro, mano! No começo da parte lá Beleza, galera Beleza, estamos lindos, estamos... Vamos... Vamos pra qual lugar, né, gente? Nossa! Que isso daqui? Que isso daqui, galera? É meu aniversário É meu... Vou ter que parar de falar essas coisas de... É meu aniversário porque daqui a pouco os caras acreditam Vira que tem um nigelson ali, mano? Vou deixar Vou deixar porque ele não vai ser louco de vir atrás de mim, né, mano? Tá ligado, meu irmão? Ele não vai... Ouvir um barulho de um cara caindo aqui, mano? Pensei, putz... Nossa! Nossa! Assim, car... 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 Ah, mano, sei lá como é que se fala isso daqui Ó, lá vem, lá vem Tá vendo, cara, vindo aqui? Ó, cara Não, peraí, 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 peraí Quem é você? Quem é você? Sai daqui, seu lixo Sai Deixa eu pegar meu carfet aqui Eita, pô, essa travada fatal que é Tá ligado, meu irmão? Ó o cara, véi Ó o cara com um negócio de... Isso, trava mais meu PC Sua... Desgraça... Anencefala Não, vem cá Vem cá, seu cuzão preto Vem cá, vem cá O cara pensa... Já pode parar de pegar fogo aí, meu amigo Ó, beleza O cara, ó, o cara já ficou sem a paradinha dele Mas eu vou até o fim Porque esse cara me incomodou, hein, mano Esse cara me incomodou Vem aqui, sua safada Vem aqui, vem aqui que eu vou te... Eita, pô Olha os côncais desse maluco aqui Ah, 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 ah Mano, e galera Meu PC tá travando muito, né, véi? Eu sei A vida é triste pra quem tem um PC ruim, gente Desculpa, gente Na moral Eu sempre quis ter um PC bom na minha vida Mas eu não tenho Por quê? Eu não tenho É isso aí E eu não coloquei os itens, né, mano Eu peguei ali, só que Falei assim Não, eu não vou colocar os itens Eu vou tentar achar primeiro esse Nigelson Que tava tentando me matar, né, meu amigo Mas vamos lá pro... Deixa eu ver se tem alguma coisinha ali Não, não tem nada 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 Oh, é sempre bom pegar comida, né, velho? Por que comida? Beleza Vamos ver aqui o que tem que ver aqui Comida Ok Mais comidita Mas vamos pegar os novos carpets, né, galera Porque a gente tem que pegar eles Peraí, galera Peraí Oh, talvez hoje eu não esteja muito no Twitter Enquanto esse vídeo estiver online É, a vida é essa E aqui temos uma car... É... Oh, com mais uma Com mais uma Eita, pô Mais uma car... Carp Vamos chamar de... De... De car, né Só de car Vamos chamar de car É um nomezinho bonitinho Oh, tem uma coisa pra encantar lá Já podemos encantar Será que eu posso... Será que se eu pular... Não, não dá Esquece que eu tô falando até agora, gente Sou muito burro, gente Desculpa Vamos pegar tudo que tem de diamante aqui, né, mano Porque eu... Tá ligado, meu irmão Eu vou pegar tudo E depois matar os pessoal Na verdade, olha só Olha só Tá vendo esse maluco aqui? Tá vendo esse maluco aqui? Tá vendo esse maluco aqui? Tá vendo esse maluco aqui Que tá sendo combado? Tá sendo combado, né, meu irmão Tá ligado, meu irmão Nossa Nossa Que que aconteceu aí, meu irmão? Sharpness 2 Tu tava com Sharpness 2 Nem pra me avisar, véi Que maluco Deixa eu queimar essas coisas dele aqui Sai daí Desgraça Não consegui queimar, né, gente Mas tudo bem Vamos lá Consegui matar um cara aqui Foi GG TGF no chat ali mais rápido Possível Meus amigos Sharpness 2 É muito Pão Ah, ah Chequeira Teve um vídeo Teve um vídeo que eu perguntei Tipo, perguntei não, né Falei Eita, porra Como é que eu vou Queimar essas coisas Aí o cara falou assim Puta, amigo Joga Joga no cacto Que ele destrói Eu tinha esquecido disso, mano Eu jogo Minecraft Há mais de 5 anos 5? É, 5 anos Vai fazer 5 anos Que eu tenho meu canal antigo Eita, caralho Há mais de 5 anos, mano E tinha esquecido disso Eu sou um lixo de pessoa, né, gente É, 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 galera Tá, vamos ver Onde que tem mais pessoas Peraí, peraí Tem um arco aqui Vamos usar ele Vai que eu possa Matar um cara de arco Que nem na última partida Pra quem não se lembra, mano Mano, foi, foi, foi Awesome Awesome Tá ligado, meu irmão Tá ligado, mano Essa parada do Mr. Perlado É muito legal O tipo de ficar falando Tô dando fora daqui Tá ligado, meu irmão Oh, cadê os caras? Cadê eles, véi? Tão me alagonhinhas Maluco A impressão minha, mano Porque eu não tô vendo ninguém Ah Ih, peraí Começou, mano Só tem mais duas pessoas Peraí Tem aquela fêmea ali, ó Que vai tentar me acertar Oh, lésito Vem cá, fêmea Vem cá, fêmea Vem cá, fêmea Ah, só agora que tu correu, né Vai pro teu namorado, é Vai pro teu namorado Ih, peraí Cuidado aí, moça Não, você pode morrer assim, véi Faz mais isso, não O que que você tá olhando? Não, 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 não Faça Ela, ela se teletransportou Essa safada, mano Que safada você Ela tá ali, véi What the fuck Eu pensei que ela tinha se teletransportada Mano, o que que é O que que O que que essa menina tava querendo, gente Eu não consegui entender aqui Agora temos um compasso Eu vou poder achar o cara mais fácil, né Galera Vamos ver Porque ele já correu Porque esses idiotas sempre correm, né Mano, ó Mano, aquela menina ali Eu não entendi o que que aconteceu com ela É sério Juro pra vocês É sério É sério Eu não sei onde que ela está Gente, onde que tá o novo cara Te Tá, peraí O cara O cara sumiu É isso O cara decidiu sumir do mapa Opa, achei esse negrão de tirar o chapéu Vem cá, senão você creu Vamos lá Ele tá aqui, ó Me procurando, ó Loucão, me procurando Por quê? Porque ele tá pensando que vai poder me matar Só, só, só pensa, né, mano Só pensa Uma partida aqui, ó Sim É isso aí, galera Mano, eu ono Eu só vou mais uma partida Pra vocês verem como eu ono Essa daqui foi minha primeira partida, galera E eu vou pra minha segunda Sério, minha primeira partida do dia, mano Vamos lá E galera, voltamos aqui Nesse cara aqui Que já tá morto, né Praticamente Vamos mais nesse aqui, ó, mano Mais nessa menina aqui Porque ela tá pensando que vai poder me matar, mano Mas eu sou o rei do parkour Não, pera, pera Parkour Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Esse Batman aqui, mano Esse Batman aqui Eita, pô Vou correr Porque eu tô com pouca vida, né, meu amigo Porque eu tô com pouca vida Tá ligado, meu irmão Tá ligado, meu irmão Vamos fazer aqui, ó A parada, mano A parada que não vai dar certo Mas tudo bem Coloca aqui Coloca aqui Ai, caralho Ai, caralho Ai, meu pinto Amado Muita gente Aqui Eu vou falecer E vou morrer Galera de peão Temos uns caras Que pararam de correr Atrás de mim Eu não sei o porquê Mano do céu Eu vou aproveitar isso Pra sair correndo Não, Stux Para de pegar comida E sai correndo Maluco Caralho, mano Na moral Vocês viram tanto de gente ali E olha que só tem três pessoas, mano Nesse mapa Caralho, mano Que medo Tá, vamos nos equipar Galera Porque eu não me equipei direito Né, no caso Eu preciso de uma maçãzinha Ou na maçãzinha Tá Encanta 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 Meus amigos Mas já Tipo, nem começou o jogo Velho direito Ih, caralho O cara já colocou um negócio De 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 força No cara ali Mano, mas olha Olha esse combo aqui Para, velho Para, mano Para Olha esse combo Olha esse combo Não, não vai tomar Não toma Não toma É sério Não toma Não toma Não toma Isso Como é que vocês acham isso? Eu nunca achei Uma 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 poção Aqui nesse mapa, velho Não é possível Vem cá Para de correr Para de correr Você vai ficar com fome Seu safato Você tá mole o dia inteiro Pra O que? Eu ganhei Eu ganhei uma partida Segunda partida do dia ganho Mano, eu sou muito foda Muito obrigado Para quem nos viu até agora Não esquece de avaliar o vídeo Deixe seu like E um comentário E é isso E Fui Tchau